Pra gente começar essa festa, galera, todo mundo comigo fazendo uma contagem regressiva. Vamos lá? 5! 4! 3! 2! 1! Uma salva de palmas pra Rita! Parabéns, Rita, você está recebendo uma loucura de amor. Uma salva de palmas pra ela! Rapaziada, eu queria que você liberasse pra mim esse espaço aqui, que é pra gente poder fazer um trabalho bem legal. Obrigado mesmo, gente, valeu. E quem está te dando esse presente com muito amor e muito carinho, merece uma salva de palmas. Palmas pra uma mãe da Ilha! Uma salva de palmas mais que especial pro namorado de Jane! Palmas pro Papai Osmar! Palmas pro Bruno, pro Alex, pra Bianca e pra Beatriz! Como eu vou contar com a participação de todos, palmas pra galera! E, Rita, antes de começar essa homenagem pra você, eu vou te falar uma coisinha. Geralmente, quando eu chego com um carro de loucura de amor, a primeira coisa que muita gente pensa quando eu paro o carro, é assim, meu Deus, que mico! Que vergonha! Se eu recebo um negócio desse, eu mato! Mas uma coisa, minha amiga, você pode ter certeza absoluta, poucas mulheres têm a capacidade, mas principalmente, a competência de despertar tanto amor em uma família, de despertar tanto amor em um homem. Você pode ter certeza absoluta, presente que você está recebendo, não é nenhum mico, muito pelo contrário, é muito mérito. Mérito de uma mulher, que conhece com tanto louvor o significado da palavra família, amor e amizade. Parabéns por ser tão amada, mas principalmente, merecedora dessa homenagem. Pode bater palma, que ela merece. Particularmente, eu estou muito feliz e muito honrado de participar de um momento tão especial na sua história de vida, afinal, uma data mais que especial. E eu vou começar essa homenagem com uma mensagem. Recebo essa mensagem com muito carinho para você. Você está passando pela idade que talvez seja a mais importante delas, os seus 15 anos. Agora começa uma nova fase. E de agora em diante, você não é mais aquela menininha infantil. Você está entrando na adolescência. As suas conquistas começam a ser mais exigentes. As suas responsabilidades começam a ser maiores. Como é bom fazer 15 anos. Como é bom olhar para trás e dizer que você não é mais aquela criança. Como é bom ter o coração completo de sonhos. Você se sente mais madura, mais adulta. te desejo toda a felicidade do mundo. Aproveite bem esta fase porque ela não volta mais. E nunca perca esse seu jeitinho doce que só você tem. Pois o tempo passa, os aniversários chegam, mas o coração da gente continua sempre o mesmo. Felicidades e parabéns pelos seus 15 anos. Uma salva de palmas para a nossa menageada. A dedicação para te dar esse presente foi tão intensa, foi tão especial. Cadê minha amiga Marilene? Fica do ladinho da sua filha. Cadê o papai Osmar? Está aí também? Fica lá pertinho. Família, queria que todo mundo ficasse bem pertinho. A dedicação para te dar esse presente minha amiga foi tão intensa, foi tão especial que eu vou ler uma cartinha dos seus pais em nome deles e da sua família para você. Filha, imaginamos que você deve estar morrendo de vergonha e que muita gente deve estar pensando essa família é louca e nós, nós realmente somos, somos loucos por você, filha. E nós queríamos dar um presente que ficasse realmente guardado e eternizado no seu coração e na memória de todos porque uma mulher especial merece uma homenagem especial. Essa foi a forma que toda a nossa família encontrou para te dizer que nós te amamos muito e que nós faremos o possível e o impossível para te fazer feliz porque você é e sempre será o grande amor das nossas vidas. E não importa o seu tamanho, não importa a sua idade, você sempre será a nossa menininha, a nossa princesa. Feliz aniversário. Nós te amamos. E agora eu tenho um momento especial também que tem uma cartinha aqui do Jânio provocau. O aniversário? O aniversário é seu, mas o presente, o presente é meu, ter você fazendo parte da minha vida, da minha história, ter a sua família me abraçando como um filho. você não faz ideia da importância que tem em minha vida. E eu sei que o maior presente e o maior patrimônio que os seus pais têm é você. E que eles, eles estão me dando a missão, a responsabilidade de te fazer feliz. E isso é uma confiança muito grande que eu tenho certeza que eu vou retribuir. Porque você é e sempre será muito, muito importante e muito especial na minha vida. Eu amo você. Obrigado por cuidar de mim, por fazer de mim um homem melhor, um homem completo, um homem feliz, um homem realizado. Amo você incondicionalmente. Feliz aniversário, meu amor. eu queria chamar a minha amiga Marilene aqui. Chega mais, Marilene, vem cá. Vamos para a Marilene. Queria chamar o papai também. Chega mais aqui pertinho. Vamos ficar aqui nesse cantinho aqui, porque tem um espaço. Não estava combinado, né? Às vezes eu chamo as pessoas para falar no microfone e o povo morre de vergonha. Fala assim, ai meu Deus, o que eu vou falar? Eu vou dar uma dica para vocês. Não importa se é um discurso, não importa se são três palavras. O que importa é que venha do coração. Mas eu vou dar uma força para vocês, quer ver? Marcelo de Palmas! É que venha! Filha, você é minha vida. Você é tudo. Você é meu braço direito. Chora não, meu. Eu... Eu acho que não sei como eu sei. Filha, eu não sei como eu sei. O que eu acho? eu acho que não sei como eu sei. Nosso amor nasceu de um olhar cheio de paixão. Obrigada por você ser. Essa filha maravilhosa, companheira, que é sempre comigo. Espero que você esteja sempre comigo mesmo, que eu te amo, minha filha. Só pra ter você. Obrigada, filha. Você é maravilhosa. te amo, te amo, te amo, te amo. Então vai lá e dá um beijo nesse presentão de Deus. Uma salva de palmas, galera! Cá, meu amigo, fica aqui pertinho. Não importa se é um discurso, se são três palavras, mas eu vou contar uma coisa pra você, pra ninguém ouvir. Relaxa, que mulher adora ver homens chorando. Uma salva de palmas, galera! Veja, eita, picaça, o papai te ama de coração. Porque ele ficou no mundo, trouxe os filhos dele pra no fim da história os filhos dele amar e cuidar dele assim como ele ama os filhos dele. Muito obrigado, Deus que te abençoa, te dê muita felicidade, paz e amor na tua vida. Te amo! Vai lá e dá um beijo nesse presentão de Deus que você recebeu. Uma salva de palmas, galera! Eu queria que viesse pelo menos um irmão aqui representando. Ou uma irmã, ou uma irmã. Quem vem? Ou alguém da família, mais alguém da família, quem quer? Então já sei o que eu vou fazer. Ó, vem roupa! É um pô! É um pô! Fala sim, pô! Segura, pô! Segura, pô! É, bala por vô! Fala o que vem do coração, meu querido. É você! É um pô! É um pô! É um pô! Perdão! Rita! Eu te desejo, você! Eu te desejo muita paz, muita saúde, um feliz aniversário pra você, que essa data repete muito os anos. Quem te oferece é Manuel Messias, seu avô, né? Pra você e toda a família E toda a galera que aqui estão Deus abençoe a todos E também é prazer a todos Eu vou aclarar, gente Fica com Deus Se eu quiser, eu vou andar lá pro senhor Goiás Eu trago um muito bom apoio a ver Pra vocês e a lembrança Na Bahia, meu Deus do céu Se eu quiser, eu vou andar no dia 12 e agora É o meu aniversário também, hein Só que o senhor Goiás vai lá Bora pro ver, galera Eu queria chamar o meu O príncipe que chega mais, meu querido Uma salva de palmas, galera Não tava combinado, né, Django? Parabéns, velho, pela atitude Vou falar uma coisa pra você, minha amiga Rita Eu vou até quebrar o protocolo da sua homenagem Se você me permite, eu vou dar um depoimento pessoal Vocês mulheres hoje Vocês são extremamente independentes A única coisa que vocês mulheres hoje buscam em um homem É carinho, respeito e amor O resto, vocês conseguem tudo sozinhos Se você despertou tanto amor em um homem A ponto de realmente receber esse tipo de homenagem Atitudes como a do seu amor Mostram que a nossa classe ainda tem salvação E se você acha que essa homenagem era simplesmente uma homenagem de aniversário Uma simples loucura de amor O seu amor vai te surpreender um pouquinho mais agora Galera, palmas pro de Jana Queria que as crianças fossem um pouquinho mais pra trás Se não, eu vou filmar só a cabeça de vocês aí, criançada Isso, boa, parceira Tem uma surpresa aí, não tem? Então Respira Respira É, mas pode já Segura aqui o microfone Amor Hoje eu queria te dar meus parabéns E essa tarde se repita por muito, muito mais Ao meu lado Só que hoje Tem mais uma coisa pra te falar Eu sei que se você vai estar preparado Você aceita se casar comigo? Pera aí, pera aí Pera só um pouquinho Pera só um pouquinho Segura a aliança Chega mais, Rita Vem cá Palmas pra Rita Eu acho que a nossa homenageada tem que responder, né galera? Segura o vídeo Eu queria que você respondesse Aliás, eu queria que você agradecesse a participação da galera E no final você respondesse a pergunta do seu amor Beleza? Então galera Uma salva de palmas pra Rita Gente, eu queria agradecer pela beleza de todos vocês Eu queria também dizer que eu amo meu pai Amo minha mãe Amo essa pessoa tão maravilhosa Que sempre tá do meu lado Que eu beijando E amo todos meus irmãos E amo meus amigos também Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Essa é a pergunta do seu amor, você aceita? Aceito. Então vai lá e troca as alianças com o seu amor. Moçada de palmas, galera! Vamos trocar as alianças. Vamos trocar essas alianças. Ela tem que ficar de frente pra mim aqui, eu quero ver também. Todo mundo comigo, galera! Beija, beija, beija! Mas é pra dar um selinho, não é um sedex. Controlem-se. Galera, é o seguinte, eu vou colocar uma musiquinha aqui e quem souber, solta a voz. Parabéns pra você, nossa barra querida Tantas férias, cidade e os santos devem... Mas não vão! E pra Rita Nova! Então como é que é? É, pique! É, pique! É, pique! É, pique, é, pique! É, pique, é, pique! É, pique, é, pique! Vamos lá! Vamos lá! Parabéns! Parabéns! Hoje eu estou feliz e te amo feliz! Parabéns! Parabéns! Hoje novamente que a gente vai viver! É Tiki! É Tiki! É Tiki! É Tiki! É hora! É hora! É hora! É hora! Tiki! Parabéns! 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 Hoje vai ser uma festa! Vão de Paraná! Muito doce pra você! Até o seu ar! E essa ar! Parabéns! Vamos respeitar os famílios receber! Que felicidade está bom no coração! Que a sua vida seja sempre voz e emoção! Vão de Paraná! Vão de Paraná! Vão de Paraná! Vão de Paraná! Antes novamente, preparar oama a vez Que a gente paguando aqui! Parabéns! Parabéns! Qual o seu dia eu menino daqui aqui! Parabéns! Parabéns! stew陰りót Pratão e Quebec! Parabéns! Parabéns! Força é o seu dia! Em dia eu vou ter clearance! Parabéns! Depende novamente! JovemD Desejo a todas as inimigas vida longa Pra que elas vejam cada dia mais nossa vitória Bateu de frente é só tiro, morra e bomba Aqui dois papos não se cria e nem faz história Acredite em mim, mas o rei diz tudo Bate mais alto que daqui eu não te escuto Nunca amarrote, quase não dá pra te ver Tá mais sobre a cara, tá querendo aparecer Não sou compadre, já comprou, tá com compadre Tem que ficar só me deixa de recalque O meu ser de filha e quer te expir Pega a sua inveja e vai pra... Beijo no ombro, vou ver que alguém passa longe Beijo no ombro, só tem inveja e vai se plantar Beijo no ombro, só tem fecha tão forte Beijo no ombro, só tem bem descradição Beijo no ombro, vou ver que alguém passa longe Beijo no ombro, só tem inveja e vai se plantar Beijo no ombro, só tem fecha tão forte Uma salva de palmas, galera! Beijo no ombro, só tem inveja e vai se plantar Um beijo no ombro, só tem inveja e vai se plantar Querendo aparecer Não sou combate Já tô pronta pro combate Tive calma e deixa de recalque O meu sensor de piriguete Explodiu Pega a sua inveja e vai pra puta que pariu Nossa